Ah, vamos jogar Minecraft. Espera, eu não tenho Minecraft. Toda dor que eu senti, cada um irá pagar. Todos irão cair e eu vou esmagar. Vocês tirarão de mim tudo que um dia amei. Minha fúria vai explodir, o Hulk vai esmagar você. Toda dor que eu senti, cada um irá pagar. Todos os heróis vão cair, o Hulk vai esmagar. Vocês tirarão de mim tudo que um dia amei. Sinto que vou explodir, o Hulk vai esmagar você. Sabe nada, muito burro. Por que que não adquiri o Minecraft quando ele custava zero reais, hein? Burro. Burro. Muito burro, muito burro. Ah, Dudu, Dudu. Você não quer me ver, Dudu, se afaste. Se afaste. Você não quer me ver irritado. Não, não querem ver aquele monstro em ação. Eu perco toda a minha razão. Sozinho estou bem, assim não machuco ninguém. Em torno do mundo, haverão alguns encontros. Nós nos tornaremos o conto sobre o homem e o monstro. Inclusive, eu que tinha Minecraft já que eu comprei com meu dinheiro, fiz outra conta e comprei de novo. Hulk não é burro. Hulk pegou Minecraft. Quanto Minecraft era de graça. Hulk não é burro. Luiz pagar jogo. Luiz burro. Cara, mas tu tem Minecraft. O pessoal tem que estar lá. Não tem que comprar, cara. Eu queria fazer isso, só que por algum motivo ele não deixava eu comprar, porque eu já tinha em uma outra conta no mesmo telefone. Ele ficava dizendo que não precisa comprar, porque eu já tenho no meu telefone. Eu até tenho no telefone da minha irmã e não deixou no telefone da minha irmã, porque a conta dela tinha no meu telefone também naquela época. E ele não deixou, porque nenhuma na minha conta tinha outra conta. Caralho. Hulk agora é inteligente. Mas Luiz, Luiz burro. 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 Saúde aos inteligentes. Meu desprezo aos burros. 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 Hulk não... Desculpe. Hulk mandar áudio mijando. Isso ser feio. E Hulk não mandar mais áudio mijando, porque Hulk ser inteligente. Hulk manda você tomar no meio do olho do seu cu. Hulk não ser furry. Hulk não gostar de atos carnais com animais como Luiz. Mas Hulk ser super-herói e Hulk lutar contra crimes. Hulk não gosta de zoofilia. Hulk bater em Luiz. Hulk não ser estúpido. Hulk ser descolado e inteligente e forte. Luiz ser L do Death Note. Hulk gosta de rabo. Hulk quer rabo do homenzinho. Hulk ser homem LGBT. Hulk querer rabo de Luiz. Hulk não ser homem gay. Hulk ser homem sexual. Homem que faz sexo. Não importa com o que. Desde que esteja dentro da lei. E agora Hulk comer você. Som esta filha e veja o que faz mudança. Into asードzen. Ama undertake sua filha. Com essa filha se desuu. Я тебя. Ó por quê? Obrigado.